Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje trago no canal o jogo Arida Backlands Awakening, jogo que se passa no sertão brasileiro, mais especificamente no interior do estado da Bahia, no finalzinho aí do século XIX. E claro, o jogo é 100% desenvolvido por brasileiros, muito bacana. O jogo tá em inglês e português e nós vamos acompanhar aqui então a história da Cícera, essa personagem que tá aparecendo na tela, aí lidando com a situação do sertão, com a seca e tudo mais. Galera, eu vou fazer um sorteio desse jogo aí no canal, tá? Então vai ter link aí pra sorteio na descrição e link do jogo aí na Steam também, né? Pra quem que estiver interessado depois em comprar. O jogo custa baratinho, tá custando R$ 9,90, então cola comigo que eu vou mostrar um pouco pra vocês, pra ver se vocês vão curtir. Vou falando mais sobre o sorteio durante o jogo, então vem comigo, bora aqui acompanhar a história da Cícera. Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza. É o lugar onde nasci, me encanta a sua beleza. Sinto agora que esse sol parece muito mais quente. E essa chuva que não vem já maltrata a minha gente. Minha gente é corajosa, do vigário ao curandeiro. Gente que vive da terra, do lavrador ao vaqueiro. Vejo gente dando jeito de jamais esmorecer. Sempre atrás de novas formas de achar água pra beber. Eu vejo gente valente, pensando em se retirar. Juntando sua família em busca de um novo lar. A procura de fartura, de ganhar seu próprio pão. Atrás de um lugar assim, bem no meio do sertão. Desde pequena aprendi a viver com a saudade. Meus pais também partiram em busca da tal cidade. Também é chegada a hora dessa minha despedida. De partir com meu avô pra essa terra prometida. Quero ver onde o sol nasce. Explorar esse mundão. Viver novas aventuras. E conhecer o meu sertão. Arida, Backlands Awakening. Achei muito bacana essa intro. Com essa espécie de poema. Que eu acho que é chamada de Cordel. Não manjo tanto assim. Mas eu acho que é chamada de Cordel. E bom, vamos aqui. Eita, esqueci do voo. Vou correndo até lá. Ele deve estar arrepiado. E bom galera. Curiosidade aqui sobre esse jogo. Como eu falei pra vocês. Ele é desenvolvido 100%. O brasileiro são 8 desenvolvedores. De um estúdio incubado dentro da Universidade do Estado da Bahia. Muito show. Então um estúdio incubado. E bora lá. Pegamos ovinhos aqui. O jogo é de aventura com elementos de sobrevivência. E claro, com foquinho na história. O jogo, como eu falei. Eu acho que ele não é muito comprido. Mas ele custa baratinho. Que nem eu falei pra vocês. E bom, vamos falar aqui com o meu avô. Votião! Cícera, onde é que tu tava menina? Ovo, eu tava ali atrás olhando como essa quintura tá deixando tudo seco. É fia, acho que é dada a hora de procurar outras bandas. Dessa terra tá custoso tirar sustento. Então a gente vai partir que nem o pai e a mãe? Vamos, mas precisamos nos preparar. Não dá pra ir muito longe nesta secura sem carregar um tanto de água. O nosso pote tá quase seco. Onde podemos pegar mais água? Olha, como a caraibeira continua forte. Pois foi ali que eu tava. Deve ter um tanto de água naquela terra. Cave sempre onde houver caraibeiras com folhas amarelas. Lembre-se disso quando estivermos em viagem em sertão adentro. Usei a enxada para cavar uma cacimba. E não se alongue. Seu avô precisa doce. Tem bastante palavras regionais aí, né? É legal que a gente já fica conhecendo algumas coisas. Dá pra entender o que é pelo contexto, né? Agora você pode cavar cacimbas próxima às árvores amarelas para encontrar água. Também pode ser utilizada para colher mandiocas. Ok. E beleza. Antes de pegar a água, vamos falar, vamos dar uma exploradinha aqui, ó. Eu encontro palha e farinha. Então a gente tem elementos de craft aqui, né? Bem simples, mas tem. A gente vai colher vários ingredientes e comida, né? Que a gente tem que, ó. Tem as duas bolinhas ali que é sede e fome. A gente tem que manter isso aí, né? Claro, sempre cheio. E vamos conectar alguns outros itens. Palha e graveto, por exemplo, para fazer fogueira. Para poder cozinhar os nossos itens. E também pedra para poder afiar a nossa enxada. E o nosso facão que a gente vai ter depois. Então, bacana. Aqui tem umas árvores de mandioca. Mas não é árvores, né? Eu não sei. Planta de mandioca. Mas não sei. Não está pronta ainda essas aqui. Ó, aqui tem palha. E ok. E bom, como eu estava falando para vocês, né? Que o jogo é desenvolvido aí pelo Aoka Game Labs. E, galera, a ideia deles, pelo que está escrito aí na Steam. É fazer três jogos, tá? Contando essa mesma história da Cícera. Então, esse jogo aqui. Ele foi financiado por um edital de cultura do próprio estado da Bahia. Muito show. Aqui tem graveto. Eu já peguei o ovo aqui, né? E aí, parece que o jogo 2, o segundo jogo, já estaria financiado também por um edital do Ancine. E para a terceira parte, talvez dependa muito do resultado financeiro aqui desses jogos anteriores. Então, é bem legal a gente apoiar aí um estúdio brasileiro com esse jogo culturalmente incrível, assim. Beleza, deixa eu pegar a água aqui mesmo. Cacimba. Cacimba. Item obtido. Você pode acertar todos os itens coletados no item. Tá. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Essa cacimba é tipo, parece ser tipo uma casca de alguma fruta, alguma coisa. Eu não me lembro de conhecer essa palavra exatamente. Eu não sei se é o nome da fruta ou especificamente só o nome daquele coisinha onde a gente coloca a água, né? Não, peraí. Cacimba é o nome. Não, peraí. Tô confundindo. Cacimba é o nome daquele lugar onde a gente pegou a água, tipo um poço. E essa casquinha aqui se chama cabaça. Tá. Eu tô confundindo, confundindo. Calma lá. Beleza. Vamos entregar aqui pro vô-tchão. Abra uma cacimba toda vez que tu precisar de água. É sempre bom cavar perto da árvore amarela a caraibeira. A caraibeira é árvore. Mas trate de usar a cacimba com sabedoria, fia. Elas não dão água para tudo sempre. Elas têm limite, elas são finitas. Tá bem, vô. Agora que a gente achou um pouco de água, o que podemos levar para comer? Será que a nossa plantação de mandioca aguentou essa seca? Eu posso ir lá atrás da casa para ver as mandiocas que sobraram. Só que a enxada carece de amolar. Eu vi umas pedras boas de amolar arriadas pelo chão. Basta amolar as ferramentas que a enxada fica boa para labutar. Já volto com umas mandiocas, vô. Cabaça. Ganhei mais uma cabaça aqui, para colocar água. É bom. Eu peguei uma pedra ali no chão já. Deixa eu pegar aqui, tem mais uma. Pedra de amolar. Aí deixa eu vir aqui nesse banquinho aqui, ó. Dá para observar a região. É, a seca é complicada. Pedra de amolar, aqui tem, acho que ali na frente tem mais uma. Ó, aqui tem palha. Então, o jogo tem um pouquinho desse elemento de ficar procurando poucos itens, né? Para poder, para poder graftar certas coisas. Deixa eu ver o que tem aqui. Palha seca, farinha de mandioca. Quero usar farinha, quero usar essa farinha de mandioca. Fazer uma coisa para nós. Plantação seca, não sobrou uma folhinha. É, aqui morreu tudo. Bom, vamos voltar ali, então, atrás da casa. Ver se a gente consegue agora pegar aquelas mandiocas ali. Palavô. Palavô. Ah, eu tenho que usar a pedra de amolar, esqueci. Amolar ferramentas. Ok, ele usa duas pedras, eu acho, por vez para amolar. Então, sempre tem que estar tentando catar essas pedras aí, porque não, gasta meio rápido, né? É que a enxada a gente não vai usar tanto no início, mas depois o facão a gente vai usar mais. Beleza? Vô, só encontrei essas mandiocas. As outras plantações não aguentaram. O que a gente faz? Vixe, a seca está pior do que eu esperava. Do jeito que vai, nossa partida não tarda. Tarda? Não. Mas, vô, não dá para bater perna sem comer, não. Por que você não prepara um pirão? Tua mãe adorava preparar para você. Mas ainda sobrou farinha? Não dá para fazer pirão sem farinha. Põe o caçoar do lado da casa. Deve ter um saco de farinha ali. Depois você monta uma fogueira e prepara seu pirão. Ora, pois. Isso vai ser facinho. Peguei a receita da mandioca cozida. Farinha. Onde é que está a farinha? Farinha, farinha, farinha. Ué. Farinha, farinha, farinha. Aqui é um pilão. Pilão, pilão, pilão. Já me deu a farinha? Ah, me deu a farinha aqui já. Farinha de mandioca. Beleza. Eu tinha jogado um pouco antes o jogo, né? Claro que eu já esqueci algumas coisas, evidentemente. Mas me surpreendeu até a quantidade de itens que tem. Assim, para receitas. Tem bastante coisa. Montar fogueira. Pode ser aqui mesmo. Tem muito esquema. A gente clica aqui na fogueira e consegue fazer um pirão aqui. Bom, eu preciso de um pirão para... Para a quest. Mas eu vou fazer aqui uma mandioca cozida. Não, eu precisava... É... Eu nem sei o que eu precisava, mas só precisava de um. Ok. Meu pirão ficou com uma cara danada de boa, avô. A mãe ia gostar de ver. Tá mesmo uma beleza, Fiquinha. Mas e agora? Onde que a gente vai arrumar nesse sertão? Tenho ouvindo histórias de um povoado farto, guardado pela fé, onde a seca não ousa bater. O povo da vila Uauá vai se juntar a uma profissão que segue para esse povoado. Como é isso, vô? Onde é esse tal povoado? A seca não levou a água deles também? Não se aveste, fia. Uma coisa de cada vez. O padre Alavo disse que o povo chama esse lugar sagrado de Canudos. Olha lá. Pois eu aposto que o pai e a mãe também arrumaram a impressão para lá. Eu acredito nisso, fia. Por isso a gente deve ir logo. O que estamos esperando? Vamos logo. Tenha calma. Primeiro vá para a vila e fale com o padre. Ele deve saber quando a impressão vai ter parada na vila Uauá. Uauá. É meio que trava a língua. Eu vou ficar aqui para arrumar nossas trouxas. E a dona Firmina, vô? Será que ela vai ficar bem sozinha? Pois leve essas novas para ela. Ela sempre nos ajudou tanto. Pense numa mulher abençoada. Mas não esqueça de fazer uma prece no oratório antes de sair portão afora. Andar debaixo desse sol quente é perigoso. Mas lembre-se, uma oração pode salvar de muita coisa. Farinha pouca. Ganhei mais uma farinha aqui. Vamos ver se a gente consegue já fazer alguma outra coisa. Não, porque não vou ter mandioca. Não vou ter ovos nem mandioca. Deixa eu pegar mais água. Já lá. Deixa eu encher a minha cacimba aqui. Pegou a cacimba. Porque daqui a pouco eu vou... Quando eu sair do portão é que o negócio da sede vai começar a pegar. De verdade. Por enquanto eu estou aqui em casa. Digamos assim, eu estou de boa. E aqui a gente pode fazer a oração. Eu não entendi 100% o que esse bônus do oratório faz. Mas acredito que deva fazer com que a gente perca menos sede ou qualquer coisa assim. Então não custa nada, né? Cicera precisa comer e beber para se manter saudável. Observe o indicador de aridez. Ele sinaliza a dificuldade da área. Se você morrer, ele irá retornar ao oratório com as ferramentas desamoladas. Ah, tá. O oratório é para salvar, então. Entendi. Para salvar. O oratório é para salvar. Eu tinha rezado e não prestei atenção antes e não vi que exatamente... Eu achei que era o tipo de bônus que dava. Olha lá. Aridez 2, né? Então ele falou que quanto maior a aridez, mais difícil é o lugar. Então a gente vai falar com a Dona Firmina aqui. Olha a Dona Firmina. Bora, Dona Firmina. Como é que você é o senhor? A benção, Dona Firmina. A benção. Quem lembra aí de alguma coisa? Mas olha só. Que o senhor te guarde, fia. Como vai teu vô, tião? Anda arriado das dores nas costas? Que nada. Aquele seu chá milagroso deu alento para o vô. E por onde ele anda? Tá juntando nossas coisas. Estamos de partida para Canudos, tia. Dizem que lá a seca não se cria. Vamos todos juntos? Ah, então vocês vão na Romaria que nem os outros? Tá o maior rebuliço por causa desse tal povoado. Eu é que não vou. Essa é minha terra e eu tenho fé que a chuva não vai tardar a cair. Só o que anda me tirando a pasta é meus bodezinhos. A seca levou quase todos. Só sobrou quatro. Vixe, a seca não respeita nem os bodes. Como é que eles estão? Eles continuam fazendo travessuras? Eles não param quietos, mesmo nessa quentura. Aliás, você pode trazer eles de volta para mim antes de ir? Claro que posso, Dona Firmina. Onde eles foram? O Casimiro gosta de esconder no meio das catingueiras secas. O Zezinho tá sempre tentando subir nos morrinhos. Rosinha vive atrás de uma fruta para comer. Bexiga fica andando pelo caminho da vila, mas sempre volta quando chama. Ok, vamos procurar os bodes da Dona Firmina. Deixa eu vir aqui, que tem uma palha aqui. E carcaça. Vixe, essa carcaça tá um fedor brabo. Olha, já tá no osso. Será que tá tão fedorento assim? Tá só no ossinho. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Cajuada. Palha seca. Cajuada. Alguma coisa de caju. Tipo uma sopa de caju. Alguma coisa assim. Suco de caju. É suco de caju. Olha lá. A gente conversa na live, às vezes, né? Sobre as comidas. O pessoal tá ligado? Nunca comi caju. É aqui que Dona Firmina faz suas orações. Mas ela nunca deixa eu mexer nessas coisas. Aqui tem um item, mas eu vou precisar do facão. Ok. Daqui a pouco a gente pega o facão. Vamos procurar os bodes da Dona Firmina. Enquanto isso, a gente procura também itens pra pegar, né? Se eu conseguir achar ovos. Ovos, pedra, gravetos. Qualquer coisa. Sempre ajuda. E ó, aqui tem água. Aqui tem água. Eu tô com as minhas cacimbas. Eu tô com as minhas cabaças, né? Tudo cheia. Mas não tem problema. Opa, lá é a casa da Dona Firmina já. Cadê os bodes? Cadê os bodes? Ah, eu acho que tem um aqui. Ali, ó. Eita, precisei num cocô, eu acho. Precisei num cocôzinho. Casimiro, Casimiro. Se bora, Casimiro Neto. Casimiro Neto. Boa. Cadê o outro bode? Ó, aqui tem uma pedra. É pedra ou não? Graveto. Pedra de amolá. Pedra de amolá é importante. Ah, droga. Precisei num cocô de novo. Opa, aqui tá. Mais uma cabra rosinha. Beleza. Isso aqui, ó. Isso aqui é um umbuzeiro. Umbuzeiro. Dá umbu, né? Umbu também nunca comi. Que curiosidade. Agora que vocês falaram na live o outro dia do umbu. Não tem mais umbu. Talvez mais tarde apareça. Me deixem aí nos comentários quem é que curte umbu e caju. Eu queria provar suco de caju, mano. Ó lá, eles ficam me seguindo agora os bodizinhos. Ó, aqui tem um banquinho. A gente contempla, né? O sertão. O vô disse que a seca veio mais brava desse lado. Ninguém sabe por quê. Ele disse que quando era mais jovem não era assim. Ele andava por aí com o papado, o alazão dele. Antes tinha muito mais bichos por aqui. Agora é só osso pra todo lado. Por isso o povo anda falando que aqui é o Vale da Morte. Só de ouvir, esse nome me dá repios. Caramba. Opa! Olá, Zezinho! Tá na hora de voltar pro cercado, Zezinho. Zezinho, Guinho e Luizinho. Brinquedo de madeira. Deve estar com saudade do seu cavalo companheiro. Isso aqui é uma árvore? É uma árvore não, tá. Caçoar. Caçoar. Faria de mandioca rapadura, rapadura, mano. Rapadura. Rapadura. Vamos lá. Falta o Bixiga. Bixiga tava no caminho para a vila. Aqui diz que o caminho para a vila é nessa direção. Eita. O Bixiga tá morto, velho. Não. Dona Firmina vai ficar muito triste de saber isso. Ah não, Bixiga. Ah não, Bixiga. O que você fez, Bixiga? Quer dizer, o que você não fez? Deve ter ficado com sede ou com fome. Caraca. Coitado, Bixiga. Bom, vamos lá entregar os bodes que restaram para a Dona Firmina. Dona Firmina. Segue aí o coisa. Uma coisa só que eu notei por enquanto, assim, que eu achei um pouquinho, é que às vezes tem uns momentos que a música acaba que demora a voltar, assim. Fica um pouco silêncio demais, assim. Mas tirando isso, até agora, curtindo demais. Dona Firmina, tenho umas notícias. Cadê o Bixiga? Não me diga que ele... Sinto muito a Dona Firmina. Quando cheguei, era tarde demais para socorrer ele. Ô, meu pequeno Bixiga, mais um que se vai. A Rosinha vai sentir tanta falta dele. Eu sabia que não devia ter deixado ele solto. Ele tava tão fraquinho nesses dias que Deus o tenha. Ele vai fazer muita falta. Fia, agora eu entendo que você e Tião queiram ir. Daqui eu desejo que vocês sigam seus destinos em paz. Tome, leve esse facão para abrir teus caminhos. Agradecida, Dona Firmina. Mas você vai mesmo continuar aqui sozinha? Vou sim. Tu me conhece. Sou bem guardada por oração e ficarei bem aqui. Beleza. Agora você pode abrir caminhos bloqueados pelas catingueiras. Amole o facão quando estiver sem durabilidade. Ok. Aqui tem um caminho que tá fechado, ó. Vamos ver o que que é aqui. Firmina em seus bodes. Recompensa. Receita de água de mandacaro. Ok. Eu acho que mandacaro é isso aqui, ó. Exatamente. É tipo uns cactos. Então eu consigo agora tirar a água, digamos assim, dos cactos, né. Então se eu tiver... Se eu tiver com cabaça sobrando, eu posso tirar a água do mandacaru. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, umbusada. Preciso de umbu e água. Ó, água de mandacaru. Preciso de uma cabaça e dois mandacaru. Dá 25 de água. Bem bom. Falando nisso, eu tô precisando comer aqui alguma coisa. Vamos usar essa cajuada aqui, que aí eu já fico com uma cabaça sobrando. E aí eu posso fazer, por exemplo, a água de mandacaru. Na verdade, a água de mandacaru eu vou deixar pra emergências. Eu vou encher minhas cabaças com água mesmo dos poços, esses que a gente encontrar. E aí, na hora que... Ah, pô, não encontrei mais água, eu uso os mandacarus, né. Acho que é uma boa. Opa, aqui tem mais... Ovinhos, ovinhos, ovinhos. Ó, salvar aqui o jogo, importante. Importante, importante é, irmão. Ih, aqui tem uma vaca morta, morreu de fome nessa seca, tadinha. Portão para o Vale da Morte. Caramba, não quero passar aí não. Me lembrei do... Me lembrei do Rei Leão lá, que tem o cemitério dos elefantes. Deixa quieto. Deixa quieto, meu povo. Olha lá. Coroa de frade. Ok. Isso aqui tinha um desses lá perto da minha casa... Da casa do meu avô, né. Só que não dava pra pegar, porque tinha que pegar o facão. Aqui um cajueiro. E agora a gente pega essas caixas e a gente consegue quebrar. Ó, colecionável obtido, chave de alguma coisa. Quando a carestia atingia níveis insustentáveis, era comum o processo de migração das famílias do sertão, que aos poucos trocavam de localidades em busca de melhores condições. Cada mudança significava perda de mão de obra barata nas propriedades. No caso, eu acho que essa chave não serve pra nada. Tipo, não é objeto do jogo. É só um colecionável de fato. Peraí, tem alguma coisa ali do outro lado. Eu acho... Ah, aqui tem um milho. Eu acho que tem algumas plantas que elas, tipo, crescem novamente. Tipo, os mandacarus, que são os cactos. Eu acho que eles vão crescer. Novamente. Então, depois você pode voltar em uma área e vai pegar o mesmo... Cortar o mesmo cacto novamente. O jogo, ele requer um pouquinho de exploração pra achar os itens, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar demorando demais, né? Porque todo o tempo que... Todo o tempo que a gente fica procurando coisas, é um tempo que a gente tá na seca. Que tá num lugar que tá nos deixando com sede e com fome. Então é bem complicado. Aí tem que fazer um balanço. Um balanço dessa questão aí. Olha lá, já tô ficando com sede. É, vamos seguir o caminho aqui. Depois eu... Eu volto ver se... Eu tenho coisa pra beber eles. Qualquer coisa eu volto pra pegar aquela água que tem lá. É, vamos ver aqui... Eu vou ver se tem alguma comida. Aqui, ó. O pirão que eu fiz, ele enche sede e fome. Comer o pirão. Tem aqui também... Bom, comida eu não preciso tanto agora. Deixa eu beber água. Ok. Bora lá. E aí, vamos aqui pra... Caminho para a vila. Hora e dê estreia. Já começa a ficar tenso a parada. E bom, galera. Falando um pouquinho agora já sobre o sorteio, tá? Eu vou deixar o linkzinho aí do Glenn I.O. Aí pra vocês participarem do sorteio. O Glenn I.O. Eu vou encontrar a vila. Se eu seguir aqui. O Glenn I.O. é aquele site onde tem... Eu posso colocar várias tarefas pra vocês poderem participar do sorteio. Então, vai ter uma tarefa básica e obrigatória aí. Que é de seguir o canal, tá? Pra vocês poderem participar do sorteio. Provavelmente, que eu me lembro, tem que usar um e-mail. Um e-mail válido aí pra vocês poderem participar. E colocar, claro, o canal do YouTube de vocês pra verificação que vocês estão seguindo. E aí vai ter algumas entradas opcionais. Que é tipo, seguir no Twitter e tal. Então, vão ser pontos extras. Então, se você segue o canal, você vai colocar lá a entrada. E já vai tá participando do sorteio. Mas se quiser concorrer com chances extras. Pode fazer algumas outras tarefinhas aí pra tá concorrendo com chances extras, tá? Então, tá. Eu vou deixar o link aí certinho do sorteio pra vocês. Se alguém ficar com dúvida... Eu não sei ainda até que dia vai o sorteio. Mas no post do sorteio vai tá a data, tá? Até que dia vai ser a realização do sorteio. Eu vou divulgar o resultado no Discord lá e no Twitter. Então, fiquem atentos nas redes sociais. Pra vocês receberem o jogo. Vai ter aquela regrinha lá, né? De três dias pra responder. Aí que eu sempre mais ou menos coloco o padrão. Então, eu vou mandar um e-mail pra vocês. Pra esse e-mail cadastrado aí. Vocês tem três dias pra responder. Pra poder estar recebendo aí o jogo de vocês. Então, tá. Opa. Acho que a gente pode descer aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem... Mais um ninho de João de Barro. Pra fazer ovinho. Comer, né? Pra comer ovinho, né? Nessas horas aqui não é só ovo de galinha que ele come. Que a gente tá mais acostumado com ovo de galinha. Mas a gente come de tudo um pouco, né? Qualquer tipo de ovo aí. Tá valendo. Olá, vaca. Eu posso tirar o leite da vaca? Tirei o leite da vaca, velho. Olha lá que top. Leite da vaca. Então, só pra complementar aí. Eu recebi aqui do jogo dos desenvolvedores. E eu curti tanto a ideia, né? Ali, o pouquinho que eu joguei do início. Que eu resolvi aí. Tá bancando uma outra cópia do meu bolso. Pra sortear pra vocês, galera. E dei uma chance também pro jogo. Se vocês curtiram aqui o vídeo. Caso não ganhe o sorteio. Dei uma chance pro jogo. E passem aí na Steam. Tá bem barato mesmo, assim. Então, preço super acessível. Bom. Eu vou na vila pra mostrar pra vocês. Eu... Depois volto pra pegar algum item. Alguma coisa que ficou. Eu acho que dá pra voltar. Sem problemas. A gente pega... Algum item que tenha ficado para trás. E tudo mais. Ó. Vila. Uauá. Uauá. É isso. É assim. Eu acho que é uauá. Uauá. Alguma coisa assim. Eu não sei direito a pronúncia do acento aí. Ok. Deixa eu ver aqui um... Vamos fazer aqui uma água de... Mandacaru. Mandacaru. Ok. Tem milho assado. Eu posso fazer milho assado. Pra fazer isso aqui é só fazer a fogueira. Tamanho de óculos. Eu já tinha feito doce de frade. Ah. Eu posso usar aquela coroa de frade pra fazer um doce. Que dá cinquenta de comida. E diminui dez. Deixa eu ver a rapadura aqui. Rapadura. Ó. Rapadura dá vinte de comida. E... Esse aqui dá cinco. Aí se eu fizer o doce... Dá cinquenta de comida. Só que perde... Dez de água? Como é que eu não entendi aquele mais ou menos. Quer dizer... Será que é meio que na sorte? Dá chance de ter mais de dez de água? Ou menos de dez de água? Sei lá. Não entendi muito bem. Também podemos fazer ovos cozidos. Ovos cozidos. Enche a água também. Um buzado. Nossa. Um buzado é bom demais. Um buzado é bom demais. Enche bastante ali tudo. Nessa cidade... Tá meio vazia. O padre tá sozinho aqui. Vamos falar com o padre. Padre Olavo. Menina Cícera, como tem andado? Vou bem, padre. Mas cadê o pessoal da vila? Quase todo mundo seguiu uma processão pro tal povoado abençoado. Ué, a processão já foi, véi. Ouvi um deles que lá em Canudos... Ouvi de um deles que lá em Canudos o rio é de leite e as ribanceiras são de cuscuz. Mas veja que desbarate. Olha o telefone sem fio, né? Mas eles nem ficaram pra missa. Onde já se viu? Que fé é essa? Eles deixaram a gente para trás assim sem se despedir? Será que eram gente de fé mesmo? Não sei, menina. Eles seguiram cheios de cantorias carregando uns estandartes para guiar o caminho de quem seguisse a procissão. E para onde eles foram, seu padre? Rumaram lá pra trás para as montanhas. Foram aperreados depois que souberam que o pessoal fardado do governo estava se achegando. Só mesmo com muita fé para atravessar aquele lugar ali. Vixe, pois eu tenho que ir voada contar isso pro vô. A gente tem que ir atrás dessa procissão. É nossa chance de encontrar Canudos. E o senhor, seu padre, não quer ir também atrás desse povo de fé? Eu tenho minhas obrigações com a igreja, Cícera. Não posso deixar tudo aqui. Ainda tem gente nessa vila que precisa de ajuda. Não posso dar as costas para quem precisa. Ainda mais nessa seca. E nem você devia. O caminho da fé só abre pela caridade. Agradeço pela sabedoria, Padre Olavo. Irei procurar ajudar quem precisar antes de ir. Abre caminhos. Imagem de santa. Da santa. Deixa eu ver se é a imagem da santa. Por que que eu uso isso? Imagem da Nossa Senhora, Padroeira do Sertão. Nossa Senhora Aparecida. É um presente do Padre Olavo. Para o vô. Ah, tem que entregar pro vô. Ok. Será que não tem um posto de água daqueles por aqui? Hein? 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 Não estou vendo um posto de água. Estou vendo um posto de água. É, e o pessoal se mandou aqui da vila mesmo. Palha seca e pão. Opa, um pãozinho. Dois pãozinhos, na verdade. E aqui, gerimum. Gerimum. Olha lá. Gerimum. Não conheço gerimum também. O que que é? Parece tipo uma abóbora. É abóbora? Gerimum? Contei pra nós aí. Quem mande aí? O que que é gerimum? Curte gerimum? O que que dá pra fazer com gerimum? É pra comer com... Como comida ou faz suco? Ó, o estandarte. Dizem que esses estandartes servem para guiar os viajantes pelo caminho. Para onde esse deve levar? É pra lá, ó. Acho que tá fechado. Vamos salvar aqui o jogo no oratório. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Esse foi o videozinho pra lançar um pouco desse jogo brasileiro. Muito show pra vocês. Como o jogo é curto, eu acho que eu não vou fazer uma série dele. Mas deixem aí o feedback de vocês pra eu saber, né? Se de repente, depois, daqui a um tempo, rola uma live pra gente completar o jogo. Ou, sei lá, rola mais uns vídeos aí pra completar. E não se esqueçam de conferir o link aí na descrição pra participar do sorteio desse joguinho super bacana brasileiro aí. Show de bola. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo video. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto